E aí galera, de Luzac, mais uma vez Nação do Aquário Solidário, eu estou aqui no alto da ocupação Terra Nossa e hoje é dia 15 de março de 2023, quero fazer uma denúncia para vocês, olha ali a mineração voltou a funcionar, a mineração da Gutsheet, ela tinha sido proibida de operar pela Polícia Federal alguns dias atrás, teve uma ação da Polícia Federal, principalmente aqui e na casa dos donos passou em todos os jornais, teve gente que se escondeu até debaixo da cama e hoje a mineração voltou a funcionar, eu estou aqui a uns 15 minutos, já saíram aproximadamente uns 10 caminhões e cadê as autoridades para fiscalizar isso, cadê esse roubo de minério, de nós mineiros, ela tem que acabar então fica aí a denúncia, espero que as autoridades, elas tomem a providência rapidamente e o que vocês estão vendo aqui são imagens do drone, mostrando a mineração irregular na Serra do Curral essa mineração foi fechada há alguns dias atrás, na verdade acho que pouco mais de um mês e hoje está funcionando irregularmente, olha só, vou fazer um zoom aqui do trator lá em cima carregando o caminhão olha lá o trator carregando o caminhão tem um pouco mais de um mês, talvez, não sei a data exata, que a Polícia Federal fechou essa mineradora é a mineradora da Guti, que fica aqui no Taquariu isso é uma vergonha, cadê as autoridades? as autoridades elas tem que vir aqui fiscalizar eles voltaram a funcionar hoje e isso não pode ficar impune beleza? gente, vamos divulgar esse vídeo vamos denunciar, vamos denunciar essa mineradora que está funcionando de forma irregular